Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 85. Quando as pessoas estão querendo comprar o seu produto, elas estão buscando sempre uma solução, uma transformação na vida delas. Não importa o tipo de produto, não importa o que seja, sempre é uma transformação que a gente busca, né? Então, por exemplo, comprei uma camiseta, a transformação que eu busco é ficar mais bem vestido. Então, sair de mal vestido para ficar bem vestido. Se eu comprei um carrão, aí podem ser diversos motivos, né? Eu posso estar comprando um carrão para eu sair da minha baixa autoestima e ficar com uma autoestima maior. Eu posso estar comprando um carrão para eu transformar o conforto da minha família, que antes ficava num carro tudo amassado, agora tem um espaço numa SUV, por exemplo. Então, é sempre uma transformação. Então, na sua cópia, você tem que implicitamente dizer e se eu tivesse um simples caminho, um simples blueprint para levá-la de onde você está agora até o lugar perfeito em que você quer chegar? Você não vai dizer bem com essas palavras, mas a pessoa tem que ter essa impressão quando ela está lendo. Ela tem que ter a impressão de que você tem um caminho para levar de onde ela está para onde ela quer chegar. Que você é o cara que vai conseguir guiá-la por esse trajeto meio turbulento que ela não sabe como percorrer, não é verdade? Porque, ah, para uma pessoa que ficou rico, é fácil ficar rico às vezes. Ele sabe o caminho. Uma pessoa que já ficou rico várias vezes ou criou várias empresas de sucesso. A pessoa tem ali meio que um blueprint de como criar empresas de sucesso. Agora, para uma pessoa que nunca criou uma empresa, ela não tem esse caminho tão bem feito. O que a pessoa que vai dar, digamos, um empresário bem sucedido vai dar de mentor? E é isso. Vai levar a pessoa onde ela está agora, um empresário que nunca teve uma empresa bem sucedida, para um empresário que tem uma empresa bem sucedida. E aí, cabe a essa pessoa confiar no mentor para levá-la por esse trajeto. Então, você tem que fazer com que o seu lead, o seu prospect, confie em você para ser esse guia que vai levar de onde ela está agora, do ponto A, até onde ela quer chegar, do ponto B. Você tem que transmitir isso na sua cópia. A pessoa ter a sensação de que você tem esse mapa para chegar onde ela quer chegar. Beleza? É isso. Então, bora para a próxima dica. Até já.